Fala rapaziada, primeiro ano de 2021, tem algumas notícias que na real são quase todas de 2021 Eita pô, eu dei feliz ano novo, eu dei feliz 2021, só que a gente já tá em 2022, foi mal Recapitulando, feliz 2022 aí pra todo mundo Só pra deixar claro, tem muitas informações que é de 4 dias atrás, ou seja, que é de 2021 ainda Mas enfim, vamos embora Primeiro aí a respeito de Marcão, Marcão fechou aí com Cuiabá Inclusive eu fiz um vídeo, quando o Marcão se despediu do esporte, fez um post lá no Instagram Eu falei, eu não duvido nada, Marcão tem um mercado ainda pra Série A, pra times que brigam ali pra não cair E eu falei, eu não duvido nada, e acho que até pode acontecer sim, do Cuiabá contratar Marcão Já que ele jogou lá aí, sei lá, nos últimos 3 anos ali, que ele jogou 3, 4 anos atrás, é que ele tinha jogado no Cuiabá E aconteceu de fato, Marcão, novo reforço do Cuiabá E além disso, rapaziada, o Cuiabá anunciou aí como reforços o Meia Rodriguinho, de 33 anos aí, que jogou no Bahia Marquinhos, ex-esporte, também foi anunciado no Cuiabá como nova contratação André Luiz, que já jogou no Santa Cruz, mas na última temporada Jogou no Atlético Goianiense, também foi anunciado como novo reforço Alesson, ex-Bahia e ex-Vila Nova, também foi anunciado como novo reforço aí Igor Cariú, ex-Atlético Goianiense E o Juan Orreda, de um time aí do Paraguai Enfim, e nisso, eu olho pro Bahia, de verdade, eu olho pro Bahia nesse momento Daqui a uma semana, a análise já pode ser outra Mas nesse momento eu olho E se eu fosse susto do Bahia, eu estaria um pouco desesperado, gente O Bahia já perdeu um dos pilares do time O Pilar, na real, Gilberto, fez mais de 12 gols nessa última Série A Todo ano ele faz 12, 10 gols, 13 gols na Série A Então é um cara que todo ano tava te entregando gols Tu perdeu tua referência no ataque Tu perdeu gols Aí tu, Conti, já tá prestes aí a ser anunciado pelo América Mineiro Pelo menos tava próximo aí de ser anunciado pelo América Mineiro Nino Paraíba, lateral direito, super identificado com o Bahia também Foi anunciado como novo reforço do Ceará Então eu olho pro Bahia desfigurado Um Bahia acabado, entre aspas Nesse momento não tem nenhum pilar de sustentação no Bahia Nenhum, não tem Quem? Ah, quem? Não tem Só tem o Danilo Fernandes ali que é bom goleiro Ok, Juninho Capixaba que é lateral esquerdo Pode jogar ali mais avançado como meia esquerdo Saiu, voltou pro Grêmio Porque ele tem contrato com o Grêmio, voltou pro Grêmio Então o Bahia é um time que não tem uma base de sustentação E tem que contratar, viu? Tem que contratar porque a situação é preocupante Ah, e o esporte não tá mal não, é? Nesse momento, nesse momento em termos de elenco O esporte tem uma base mais sólida do que o Bahia O esporte tem a dupla de zaga Que foi uma das melhores da Série A O esporte tem o goleiro que foi um dos melhores da Série A Fácil Lá atrás direito, bom Lá atrás esquerda ainda continua Beleza, a volância falta ajustar um pouco ali Mas Pedro Narese já chegou Beleza, o esporte tem um pilazinho ali Tem o Mikael na frente, tem o Gustavo Tem o Everton Felipe Tem a U ali, tem um pilar de sustentação O Bahia não tem, gente O Bahia não tem Óbvio, se o esporte perde o Mikael O esporte já perde todo o pilazinho do ataque O esporte ainda tem O Bahia já perdeu o Gilberto Então, pra se preocupar da situação aí do Bahia De fato, tá perdendo muitos jogadores E até agora não trouxe ninguém ali pra Pô, esse cara aqui vai funcionar Mas óbvio, ainda é início do ano Pô, dia 1 de janeiro de 2022 Mas é bom se apressar logo Porque a temporada chega Quanto menos tu espera, tu já foi eliminado de tudo aí na competição Bom, passada a régua aí no Bahia Rapidez Vamos falar sobre o novo patrocinador master Do esporte Náutico e Santa Cruz Fazia aí 23 anos Desde 1999 Que não acontecia Um patrocinador master Patrocinando os três clubes da capital Náutico e Esporte Santa Cruz Ao mesmo tempo E foi aí a bet nacional Segundo o JC Online O contrato com o Náutico Será de 3 milhões de reais Por dois anos de contrato Dois anos de exibição Enquanto o Leão e a Cobra Coral Firmaram aí parceria Até o final de 2022 Então é um contrato de apenas um ano Náutico e Santa Os valores não foram revelados Até o momento Até o momento que eu gravo o vídeo E com o Náutico O contrato de dois anos 3 milhões aí por ano Nesses dois anos Bom, raramente a gente vê isso Nos últimos 23 anos Ter acontecido isso uma vez Que é esse ano Então isso aí é bastante raro De acontecer Enfim Finalmente chegou O patrocinador novo do esporte Que por sinal Hernanes faz o O Ed ali O merchanzinho Da Beto Nacional Bom, por falar de Hernanes Hernanes é uma incógnita Mas pelo que a gente vê De informações aí De bastidores É que Nesse momento Tende um pouco mais Hernanes ficar Mas não é nada garantido Não é nada certo Que Hernanes vai ficar ou não Bom, passada essa régua Eu queria dar destaque aí A duas coisas Muitos torcedores do esporte Com a não vinda de Diego Souza Todo mundo tá odiando o Diego Souza A maioria já não gosta mais do cara Eu tô um pouco mais nessa vibe Já tô preparando minha música Pra quando tiver esporte Grêmio na ilha E se o esporte ganhar Já tô com música aqui Já preparada, gente Não vou dar spoiler, não Mas a música é de Bete Carvalho Já tem um bom spoiler, viu O spoiler já foi bom Todo mundo já sabe Diego Souza já Foi anunciada a renovação dele Ali no Grêmio Por mais uma temporada E ele vai jogar lá Pra ganhar Nenhum salário exorbitante Além do que o esporte prometia Óbvio Vai receber em dias Vai ter um alenco mais breve Preparado pra ele Ok Mas não é um salário De 500 mil reais, não O que se fala É entre 200 e 300 mil reais Vamos colocar que é 250 Ele vai receber em 70 mil reais a mais Do que aspas Em teoria tinha Pra se prometer aqui no esporte Mas enfim Aí a opção de cada um Foi mercenário E pra mim traidor também Mas aí respeito Quem pensa o contrário Bom Bom, e aí Devido a sair A não vinda de Diego Souza O que era provável Em alguns momentos Mas acabou Não vindo Muitos torcedores Pedem a volta de Ciro Ciro até postou foto Aí no Instagram Gente Sendo bem sincero Ciro joga o campeonato Da Indonésia É capaz de eu jogar E eu fazer gols lá É isso mesmo gente Campeonato da Indonésia Ciro fazendo gols Foi eleito aí No mês de outubro Se eu não me engano O melhor jogador Da posição da ponta direita Ele jogando ali Como meia direito Ok, parabéns pra Ciro Aí eu gosto de Ciro Como personagem Liberta dos 2009 Beleza, fenomenal Parabéns Mas sendo bem sincero Depois que ele saiu do esporte Qual foi a boa temporada De Ciro na carreira Não existe Luverdense Figueirense Remo Fluminense Não fez absolutamente Nada no Brasil No exterior Na Indonésia Que isso e nada Na minha opinião É a mesma coisa Ele tá fazendo Uma gracinha lá Óbvio Parabenizar ele Mas pedir o retorno De Ciro Porra, não dá, né gente? Sendo bem sincero Ah, Trelles Beleza Se a gente comparar Com Trelles Porra, até eu sou Jogador profissional Eu sou astronauta Então Eu queria Eu prefiro ter Ciro No elenco Do que Trelles Mas a comparação Também não é tão boa Mas, óbvio Preferem um ou quem? Ciro ou Trelles? Um ou outro? Ciro, né? Óbvio Mas solicitar O retorno imediato De Ciro Eu tenho muito Pé no chão Porque tem que provar Coisa que ele não prova Faz 10 anos Então É um jogador que No máximo Ele fez gols No campeonato da Indonésia Que isso e nada É literalmente A mesma coisa Outra coisa que a torcida pede Micael vestindo a 87 Gente A carência de ídolos Tá grande Tá gigante Pela torcida do esporte Eu compreendo Eu acho que transferir Obrigar Micael A vestir a 87 É transferir um peso Desnecessário Pra quê? Deixar ele com a 99 Ou se ele quiser Colocar a 9 Beleza Agora Fazer campanha Pra ele vestir a 87 Pra transferir Uma responsabilidade dessa Eu não vou muito Nessa vibe não Se ele quiser Se for da vontade dele Ok Mas Fazer campanha Levantar aqui Veste a 87 Não Eu não vou muito Nessa linha não Eu acho que ele Tem que se vestir aí Colocar o número Que ele quiser Que ele se sinta confortável Porque a 87 É muita responsabilidade Eu acho desnecessário Aspas Essa campanha Bota a 87 Micael Coloca a 87 A gente nem sabe Se Micael Vai jogar A série B Porque a gente nem sabe Se ele vai ser vendido Ou não Então É isso Esse é o meu pensamento A respeito de Micael A 87 Óbvio Vocês sabem Pra mim Micael Tá no top 3 Melhor centroavante do Brasil Nesse momento É minha opinião E pra mim Se montarem um elenco Favorável pra ele Ele vai ser artilheiro Da série B Se montarem um elenco Se não montarem Aí eu já não sei Bom É isso a minha opinião Deixa tu aí Nos comentários Deixa teu like Deixa tua inscrição Abraço aí pra todo mundo Tamo junto Feliz 2022 Agora eu acertei Tamo junto Tchau Tchau Tchau